É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Ela me fez comprar um carro Ela me fez entender nada E agora não tô nem pesado E aí? É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Vai ao final de ano, vinha mais pazente E aí? Aí não há medo Só tu você não me engano É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Não deixa não Paga o teu chapéu pra usar Não deixa não Deixa de ser madeiro de mal Não deixa não Paga o teu chapéu pra usar Não quer o teu chapéu pra usar Eu tô aqui com você, Deusеко é maravilhosa